Olá, feriado já passou, começa aí uma nova semana e é bom demais, hein? Eu amo segunda-feira, ou no comecinho da semana, terça-feira, ou mesmo o primeiro dia da semana que é domingo, porque a gente já sabe que vai ter uma semana produtiva e tudo vai dar certo. E a gente tem que pensar assim mesmo, viu? Porque quando a gente pensa assim, ai, segunda-feira, fica com aquele olharzinho assim desanimado, as coisas começam a dar tudo errado. Então, comece a pensar que tudo vai dar certo. O dia está só começando, tem muitas coisas para você fazer hoje e você pode, por exemplo, já começar a fazer artesanato. É verdade! Você pode aprender a fazer crochê com a Carmen Freire e a técnica do crochê endurecido. Essa cestinha com alcinha e tudo é uma sugestão para o quarto da criança ou qualquer cômodo da casa, porque pode ser aí uma cestinha organizadora, ou para brinquedos, ou para fraldinhas, ou até para as suas maquiagens. Por que não? O importante é você aprender a fazer. Mas vai ser só daqui a pouquinho, que a gente já começa desejando o amor perfeito. E você? Já encontrou o seu amor perfeito? Mas que tal você fazer o seu amor perfeito? É isso mesmo! Olha só a pintura de Beth Mateli que ela traz hoje para a gente. Aí sim, vamos encontrar o amor perfeito hoje? Vamos! Só que antes do amor perfeito, eu vou falar. Eu gostei tanto do trabalho da Carmen, eu acho bacana para presente, né? Porque agora a gente já tem que começar a pensar que é fim de ano. Você já pensou você pintar três paninhos de prato desse, colocar naquela cestinha também? Hum, gostei disso! Fica lindo demais, sabe, Carmen? Eu adoro. O trabalho dela, acho que casa muito com o meu também, sabe? Olha, eu tenho uma cestinha, mas ela é de treliçada, né? E é sim, mas é material natural. Exatamente. Eu guardo as minhas cebolas de repente, vai com pano de copa, já vira, vai para a cozinha. Exatamente. Beth Mateli, gostei disso. Fica lindo demais. Como embalagem, eu acho que combina muito, tá? Pintando a semaninha, pronto. É isso aí. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu escolhi o amor perfeito, né? Até esse pano que eu trouxe aí, que está pronto, ele tem cajus e amor perfeito. Como eu já pintei o cajus, hoje a gente vai fazer o amor perfeito. E eu trouxe aqui o desenho, mas que passei para cá, eu não trouxe nada adiantado, porque o amor perfeito, ela é uma flor que o degradê precisa ser feito molhado. Então, eu trouxe aqui, vai ser feito aqui no nosso tempo normal, tá? É como se aquilo que as meninas têm dificuldade de fazer em casa, nós vamos fazer exatamente aqui. Tempo real. Tempo real, exatamente. Então, olha, eu vou começar com o amor perfeito lilás, porque eu quero explicar uma coisa direitinho aqui. O amor perfeito é uma flor que ela tem uma grande na frente, tá? Bem grande. E tem as outras atrás. O amor perfeito, ela é uma flor que se você olhar no jardim, ela vai cruzando. Tanto se você quiser fazer uma vermelha com amarelo, você pode, azul com vermelho. Ela vai se cruzando no jardim, então ela vai dando vários tons. Então, a pessoa pode ficar à vontade, pode chegar em casa, mudar as cores. Exatamente. Então, por que que eu vou começar aqui? Eu vou pegar o amarelo ouro e vou colocar aqui, olha, na pétala grande, atrás aqui da parte que seria o pistilho da flor. E vou deixar isso aqui dar uma secada. Porque se eu não colocar isso agora e já entrar com a outra cor de fundo, ela vai começar a misturar e vai formar uma linha divisória que eu não quero. Então, eu apliquei primeiro o amarelo ouro e eu vou passar para as pétalas de trás. Então, para as pétalas de trás, eu vou usar o violeta como sombra e o rosa ciclame como cor de base. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir de trás para frente. Então, eu vou pegar o violeta e vou aplicar, olha, aqui nós temos a pétala de trás e essa que está na frente. Então, olha, eu vou aplicar na que está atrás, porque esta aqui está fazendo sombra na de trás. Então, eu vou aplicar primeiro a sombra, tá? Eu posso fazer isso já em todas as pétalas, contanto que eu coloque e não deixe secar. Por quê? Se eu deixar secar, eu vou criar uma crosta, que vai ser difícil depois para eu tirar. Então, eu apliquei o violeta, que é a sombra. Agora, eu vou pegar o rosa ciclame, olha, e venho aqui na de trás. Quando eu junto, olha, da pontinha da pétala até o violeta, eu já tenho que fazer a mistura. Porque senão, eu não consigo depois tirar aquela marca que fica. Ela fica com uma marca. Aí, fala assim, ah, mas eu coloco tinta em cima. Gente, não adianta, porque a marca fica. Ela até mistura, você vai umedecer de novo, você vai aplicar, mas ela vai criar uma crosta que fica feia, você satura o tecido. Então, a gente tem um limite que a gente pode colocar a tinta, tá? Então, eu estou fazendo isso nas de trás, sempre colocando a sombra primeiro. Agora, eu vou vir na pétala da frente, ó, vou colocar aqui. Como o amarelo já deu uma secadinha, tá? Inclusive, a gente tem que pensar muito aonde a gente está pintando. Eu tenho uma sala na minha casa, a Rita, ela é muito quente. Eu não gosto de pintar nela, porque a tinta seca muito rápido e não dá a mistura que eu quero. Então, procure o ambiente de clima médio. Então, aqui é onde eu coloquei o amarelo, que já está dando uma secadinha. Agora, eu vou entrar com o violeta puro, ó. Da ponta até chegar lá no amarelo. Se eu não tivesse feito isso, dado a secadinha primeiro, o violeta ia misturar com o amarelo e ia criar uma outra cor que eu não quero. Eu quero exatamente que as cores fiquem definidas. Sempre da pontinha até encontrar. Essas são dicas legais. Porque apesar de poder brincar com as cores, existe aquilo que a flor é. Exatamente. E você não pode fugir muito daquilo que a flor é, né? Exatamente. Então, olha, você pode retocar as sombras enquanto ele está molhado. Amarelo, se secou, volta, coloca novamente e vamos partir para a luz. Para fazer a luz, eu vou pegar o branco. Eu estou correndo aqui porque, como não dava para trazer adiantado, e aí eu vou colocar na pontinha de cada pétala, ó. Venho da pontinha, aplico e venho puxando para o centro da flor, tá? Então, eu vou fazer isso pétala por pétala. Sempre lembrando que eu tenho que começar de trás para frente, por uma questão de perspectiva. E também, facilita o trabalho, tá? Você não tem que ficar retocando muito. Então, depois que eu fiz isso aqui, eu gostaria que os meninos mostrassem o paninho pronto. Eu vou colocar aqui o sépia no pistilo, antes de dar o acabamento nessa flor, tá bom? Bom, nós vamos mostrar a imagem aí da peça pronta, como a Bete Mattelli pediu. Você vai estar fazendo agora o pistilo. Exatamente. Então, depois que eu faço isso, eu venho aqui por cima do branco, ó. Então, vamos mostrar daqui a pouquinho, Bete, porque aí a gente mostra exatamente essa etapa que você está vendo, porque eu quero que você pinte como Bete Mattelli. E a gente fala assim que o discípulo, às vezes, faz mais que o mestre. Quem sabe você vai pintar melhor ainda que Bete Mattelli, que eu acho impossível, porque ela é maravilhosa. E é por isso que eu quero que você leve a Bete para casa, porque nesse curso em DVD, a Bete ensina você a pintar e ensina todas as dicas. Então, não perca tempo e peça esse kit incrível. E olha, já vou avisando, hein? Gastou muito no feriado, deve estar pensando assim, ah, mas eu queria tanto esse kit. Então, eu vou te dar uma oportunidade de você pedir esse kit, aprender com Bete Mattelli a pintar muitas flores, muitos objetos, muitas frutas e ter muitas ideias. Então, pintura em tecido com Bete Mattelli. E o legal é que, além desse curso em DVD, vem também essa apostila com 24 riscos. E olha só, eu vou até virar para você ver aí, em tamanho pequeno, quantas ideias tem aqui dentro dessa apostila. E, principalmente, como ela é? Ela vem a pintura e o risco. Então, você vai ter 24 ideias, todas elas com objetos, com flores, com frutas, mas, principalmente, que vem aí a pintura e o risco para você pintar. Então, são as aulas do DVD, as quatro, mais as 24 aqui da apostila. E o legal é que o material está aqui também. Vêm as tintas com a qualidade Acrilex, para você poder dar qualidade também ao seu trabalho. E vem, além das 12 tintas, três pincéis, vem uma tinta relevo e, importante, tá? Vêm os panos de copa para você pintar. Eu esqueci de falar dos riscos da semaninha, porque, além destas ideias que tem aqui, os riscos, vem também a semaninha para você pintar. E onde você vai pintar essa semaninha? Ah, eu preciso de sete panos de copa. Como eu disse, já tem sete aqui. E se você ligar agora no 0800 205 300 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, você leva mais sete panos de copa de qualidade, com barrado já aplicado, são barrados sortidos. E aí você vai falar, Rita Maria, mas qual é a oportunidade? Qual é a... o que a vitrine está oferecendo? Frete grátis, é isso mesmo! Gastou demais no feriado? Não, você não vai perder de jeito nenhum, você vai aproveitar o frete grátis, vai pedir, vai receber na sua casa. Então já aproveita, pede mais panos, pede mais apostilas, pede mais o que você quiser, porque vai tudo num frete só e ó, de graça, 0800 205 300. Ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Bete Matelli, a gente continua com você daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta com Bete Matelli, aprendendo a pintar o amor perfeito. A gente pensa que amor perfeito é só coração, né? Não, flor. Pois é, Rita, antes de eu continuar aqui, eu queria reforçar o kit, né? Eu acho esse kit maravilhoso e eu acho que é o momento de comprar, porque o pessoal que já está pensando no fim do ano, no Natal, o momento é agora, porque você já pinta seus paninhos. Rita, pano de copa, desenho, toalhinha, vende super bem. Então não deixa pra última hora, acho que o pessoal tem que aproveitar agora, pra já fazer seus paninhos, porque as encomendas começam a aparecer. Novembro já estourou, você já tem que estar com os paninhos todos prontos. Eu tenho que começar antes. Pois é. Gostei da ideia. Então, como eu estava mostrando, né? Eu coloquei aqui o sépia no pistilo, aí eu venho com o branco, olha, e vou colocar uma carga de bastante tinta, ó, em cima do pistilo. Então, você faz com que esse pistilo fique por baixo dessa camadinha de branco que eu coloquei. Então, eu coloquei branco em todas as pontinhas e aqui sobre o pistilo com um pontinho de luz. Então, você consegue fazer a sua flor mesclando violeta puro, violeta com rosa. Então, o amor perfeito é isso, ele tem bastante variedade. Enquanto você estava lá mostrando o kit, eu apliquei o amarelo ouro em todas as partes, porque essa flor vai ser amarelo com vermelho. Então, eu coloquei o amarelo aqui, do mesmo jeito que eu havia colocado na violeta. Preenchi todas as pétalas. Aí você vai falar, Bete, por que o violeta você colocou antes e a sombra ou vermelha aqui você vai colocar depois? Porque é cor clara. Então, com a cor clara, você não cobre o risco. Se fosse o violeta, eu já ia perder o meu risco. O amarelo, ele não cobre. Então, você pode fazer o inverso. Você pode preencher tudo com o amarelo primeiro. Aí eu venho com o vermelho, completando aqui a pétala grande. Pega o vermelho, preenche e aí você vai entrar com as sombras. Você está vendo que esse aqui está ficando mais claro lá que o paninho original? Então, isso daí é aquilo que eu falei. A pessoa pode, inclusive, criar também. Agora eu venho aqui com o púrpura, que é a cor mais escura. Se você quiser escurecer um pouquinho, você pode acrescentar um pouquinho de violeta para deixar ele mais escuro. Um vinho, uma uva, tá? Olha, isso daqui está no improviso, porque eu falei para a menina que eu esqueci o vinho. Então, se você não tem aquela cor exatinha, você pode misturar porque as cores são miscíveis, tá? Então, olha, aproveitei o mesmo violeta com um pouquinho do púrpura e fiz a sombra. Isso também é legal, sabe? Porque às vezes a pessoa chega em casa e fala Ah, mas a professora mostrou na televisão o vinho. Não tem o vinho. Você pode misturar. Então, olha, aqui com o púrpura e um pouquinho do uva e do violeta, eu consegui fazer a sombra. E o que é bacana no Amor Perfeito é exatamente isso. Você consegue fazer variações naturais com aquela tinta que você tem em casa. Você não precisa deixar de pintar um pano porque você não tem o vinho. Olha, você viu que eu coloquei o púrpura e estou conseguindo fazer o meu Amor Perfeito do mesmo jeito. Então, fiz todas as pétalas. Da mesma forma que eu iluminei o outro, eu vou pegar o branco, venho colocando, ó, pego a tinta. Esse excesso fica para cima e venho puxando da pontinha para o centro de cada pétala, ó. Da beiradinha, puxando para a parte mais profunda. E assim, você vai fazer isso em todas as pétalas. Vai pegar o sépia novamente, preencher aqui o pistilo. É um pingo, tá vendo? Venho com excesso de branco, bastante tinta e faço numa pincelada só. Uma vez e duas. Então, você viu que o seu Amor Perfeito, ele ganha forma, tá? Ai, ganha vida. Tá lindo. Sabe, Rita? Tá perfeito o seu Amor Perfeito. Imagina, eu tô fazendo correndo. Em casa, as meninas têm mais tempo, tá? O que eu pretendo aqui é sempre dar o máximo de dicas possível. Mas, realmente, o Amor Perfeito, ela é uma flor que você tem que fazer e vai fazendo pétala por pétala mesclando, tá? Acho que dá tempo de fazer uma folhinha, né? Ai, eu ia pedir isso para vocês. Acredita? Eu falei assim, é tão bom aprender a pintar folha, né? A toa tá tão viçosa. Então, olha, eu vou pegar o verde pistache, vou colocar aqui na parte mais clara da folha, da metade da nervura para cá também. Vou pegar o verde pinheiro, olha, e venho completando, encontrando o tom mais escuro com o tom claro. Então, ela já vai misturando, você consegue fazer um degradê. O que eu gosto também, sabe, é pegar um outro tom de verde, no caso aqui, olha, peguei o pinheiro. Eu tenho o oliva. Vem aqui, dá um toquezinho de oliva. Ela vai ficar um pouquinho mais escura. Você pode também acrescentar um pouquinho de amarelo ouro que você vai deixar ela mais clara. Pega o branco, ilumina a pontinha, sempre da pontinha da folha para o fundo. Aqui também, da metade da nervura, você puxa. Aí você vai vir com o pincel filete, com a cor mais escura, pode ser o sépia, pode ser o oliva, e faça a nervura. Sempre aqui, olha, do fundinho para a ponta. Porque o biquinho da nervura, ele vai ficar fininho. Se você fizer o contrário, ele vai ficar errado, ele vai ficar com a pontinha da nervura muito grossa. E faça as outras nervuras também, que são perpendiculares à nervura principal. Perfeita a folha. E está pronta a sua folhinha. Olha, você está vendo aí na peça, pronto, como ficou linda, linda esse arranjo de amor perfeito. E você consegue pintar com a maior facilidade, porque a Beth tem a didática. Ela já dá aulas há muitos anos, já pinta há muitos anos, já criou vários riscos e já gravou cursos em DVD. Junto com a vitrine do artesanato, tem cursos de Beth Matel ensinando muitas dicas, ensinando muitas pinturas. E é esse curso que você precisa ter aí, você que tem vontade de pintar ou quer ocupar o seu tempo com algo muito bom. E a pintura, ela não só distrai a cabeça, mas te dá a oportunidade também de ganhar dinheiro, gente. Olha só, a Beth citou aí, o Natal está chegando. Você pode pintar vários panos de copa ou outras ideias que você tiver com os mesmos desenhos, usando cores diferentes. Nesse curso aqui, você aprende a pintar quatro, quatro ideias lindas, usando tanto objetos quanto flores. E aqui, na apostila, você tem aí mais vinte e quatro chances de fazer de maneira diferente a pintura. Aqui, eu já mostrei no bloco anterior, vou mostrar mais uma vez. Vem vinte e quatro riscos com a ideia de cores que você pode usar do jeito que você quiser. Ok? Vinte e quatro riscos. Vem todas as cores, doze tintas, todas as cores que você vai precisar para pintar, como a Beth está ensinando no curso. Além das doze tintas, vem três pincéis e uma tinta relevo. E o legal é que, além do DVD e da apostila, olha só o que vem ainda para você aprender. Vem a semaninha. É isso mesmo. São riscos para você montar aí a sua semaninha. E os sete panos de copa fazem parte do kit. Já vem com barrado sortido e tem excelente qualidade. E para você, eu falei agora há pouco, ah, gastei demais no feriado, eu quero economizar. Economiza comprando esse kit. Vai ser, assim, uma ajuda muito grande para você. É uma oportunidade porque o frete é grátis. Olha que delícia. Ligue agora 0800 205300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Porque, além do frete grátis, vem mais sete panos de copa com um barrado sortido. Então, são 14 panos. Ligue agora, não perca tempo, 0800 205300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Beth, valeu a tua presença aqui, como sempre, minha querida. É uma delícia aprender com você. Obrigada, Rita. E nós nos encontramos no Arte Brasil. Com certeza. Mas tem mais uma professora esperando por nós. Carmen Freire, depois do intervalo. E nós nos encontramos no Arte Brasil. E nós nos encontramos no Arte Brasil. Obrigado.